Encerrada a votação para a escolha do nome do meu machinho Silvermane. Eu coloquei um vídeo aqui de votação, coloquei nos stories do Instagram, coloquei comentários também, uma foto do Instagram, coloquei uma foto aqui na comunidade do YouTube, perguntando para vocês qual nome melhor combinava com o meu filho. Se Salvatore ou se Skilet. E aqui está meu filho. O que é, meu amor? Você quer subir a cabeça da mamãe? É, meu amor? E aí, gente, foi complicado porque, como foi uma votação em vários lugares diferentes, né? Eu fiz o seguinte, eu somei todos os votos para atingir uma porcentagem. Então eu tenho aqui prova de que eu fiz vários cálculos. Eu não vou deixar vocês verem o que foi. Mas eu fiz vários cálculos, somei as métricas de vários lugares, calculei porcentagem e tudo mais para chegar no nome dele. E eu cheguei no nome dele, gente. Só que tem um detalhe. O meu filho, esse período que ele está sem nome... Pera aí, deixa eu dar uma razãozinha para ele. Nesse período que ele está sem nome... Pera aí, meu amor, isso aqui, ó. Como é que quer? Quer? Não quero. Tá bom. Esse período que ele está sem nome, a gente só está chamando ele de xaropinho. Porque ele é a cara do xaropinho do ratinho, gente. Aquele que fala... Rapaz! Quem é muito novo não lembra. Quem é mais velho lembra, com certeza. E aí ele é a cara do xaropinho. E aí, como ele estava sem nome, eu fico chamando de silverman. Mas, enfim, meu marido já começou a chamar ele de xaropinho. Aí ele fica assim, para de votar nome, já vai ser xaropinho. Eu fico assim, não, não quero xaropinho, xaropinho não. Aí ficou nessa, né? E aí eu falei assim, tá, mas então o apelido dele vai ser xaropinho. Né, mamãe que está limpando? O nome dele vai ser um dos dois, que eu não vou dizer, vou dizer agora qual ganhou. E o apelido dele vai ser xaropinho, então vai ser um nome composto. Ou vai ser salvatório xaropinho, ou vai ser esquilo xaropinho. Mas o xaropinho, eu não vou ter como fugir, gente. Porque a gente já chama ele assim, meu marido já vira para ele e fala assim, pega o xaropinho para mim, eu vou e pego. Então, assim, já dei confiança, ficou o xaropinho, né? E aí a Jéssica também, que é a avó dele, a dona do criatório onde ele nasceu, ela que me deu ele de presente, ela também disse assim, ai gente, já é xaropinho, tipo, não adianta fugir disso. Mas enfim, o nome, que é o nome sério dele, né gente, que ganhou a votação foi... Salvatore? Ou esquilete? Salvatore? Ou esquilete? Primeiro eu queria dizer que a votação foi muito acirrada, foi por uma porcentagem bem pequena de votos, assim. E em um lugar dava diferença de dois votos, no outro lugar dava diferença de três votos. Então eu somei tudo para conseguir chegar no resultado final, mas vocês gostaram dos dois nomes, tanto de Salvatore como de esquilete, eu sei que vocês gostaram, porque os dois tiveram muitos votos. Mas ele só pode ter um nome, ele não pode se chamar esquilete, salvatore e xaropinho, né? Não dá. Então eu vou ter que escolher só um nome para ele, já que ele já tem o xaropinho de sobrenome. E o nome que ganhou toda essa votação foi... Esquilete. Ele ganhou o nome de esquilete. Todos os lugares ganhou esquilete. Então assim, comentários do YouTube, comunidade do YouTube, foto no Instagram, stories no Instagram, todo lugar ganhou esquilete. E ele tem muita cara de esquilete, gente. Vamos combinar. Até vocês que votaram Salvatore, vocês têm que admitir que ele tem cara de esquilete. Olha isso. É o esquiletinho de mamãe. É o meu esquilete xaropinho. É o esquilete de mamãe. Eu não quero chamar ele de xaropinho, mas é inevitável, porque enfim, é o nome... O apelido... Isso é bullying, né? É bullying chamar de xaropinho, mas o apelido dele é xaropinho. Bom, ele gosta, gente. Mas chamou mamãe coitoso. E ele tá na muda. Eu queria mostrar aqui pra vocês o pelo do esquilete. Ah, agora ele tem nome. É tão bom isso. O pelo do esquilete é bem fino, ó. É liso. E ele brilha. Ele é bem brilhoso, assim, ó. Bem macio. Mais macio que o pelo de um rato normal. E ele tá com a muda de pelagem. Então, tá dando na lateral... Cadê, meu filho? Fica aqui, assim, pra gente ver. Aqui, ó. Tá dando diferença de cor na lateral dele. Tá vendo? Um lugar é pelo novo, outro lugar ainda é pelo velho. E acredita eu não. Ele é preto, tá, gente? E essa cor aqui é black. Ele era todo pretinho. Aí nasce pelo prateado nele todo. E ele ficou só com a boquinha preta. E a boca preta. Ai! Puxa, é muito lindo, mamãe. Puxa, é muito lindo, meu filho. É isso, gente. Agora ele é o esquilete. E olha como cresceu. É o meninão, ó. Tu cresceu, né? Cresceu. E é isso, gente. Ele tá super bem. Vive ele e o Baltazar. Baltazar tava reclamando. Então eu deixei na gaiola, nem peguei. Mas vivem só os dois juntos. O esquilete ainda é muito tímido. Eles estão numa gaiola que tem toca e tudo mais. Então ele vive se escondendo. Baltazar fora e ele escondido. Aí quando eu quero pegar ele, ele fica, vem, vem. Aí eu chamo. Faço assim com o dedinho. Aí ele vem me cheirar. Aí ele deixa eu pegar ele. Se não, quando eu ameaço, pega ele e fica pra dentro da toca. Porque ele ainda é novinho, né? Ele é um adolescente. Então ele tá... Ai, ele é grandão, mas ele é uma criança, tá, gente? Ele tá aprendendo ainda. Ele é de dezembro. Tem três meses. Ele tá aprendendo ainda, né? Então é isso, gente. Ficou esquilete. Ele tá super feliz com o nome dele. Eu vou evitar o máximo chamar ele de xaropinho. Se eu chamar de vez em quando, vocês me perdoem. Faz posse, meu filho. Ele já tá super bem com as câmeras, gente. No início... Velho, ele fez xixi em mim. Meu filho, você ficou quieto e mijou em mim. Tomei mijou, mijou que escorreu. É que eu não acredito. É que eu me bat... Égua. Me batizou de mijo. Tá, tá bom. Escolheu o nome batizou de mijo. É que é assim, é que é assim. Batizou de mijo, pronto. É isso, gente. É assim, mijada. Que eu dou tchau pra vocês. Beijo. Égua de novo. Meu Deus. Olha, isso foi grandão. Ah, não. Ah, não. Nossa. Negócio quente, velho, que desce. Isso aqui é porque ele é jovem, tá, gente? O ratinho jovem faz isso. O ratinho, quando ele é mais velho, já acostumado a ficar no colo, ele não faz mais isso, entendeu? Mas ele é uma criança, né? Criança usa fralda. Ele não tem fralda. Quer ver como ele tá todo mijado? Olha aqui. Olha os mijos. Ai! Tá bom. Mamãe perdoa, tá? Mamãe ama mesmo mijando ela. Velho. O dá. Tá bom, gente. Segura aqui assim já. Esse mijar cai no chão. É isso, gente. Não esquece de dar um joinha no canal. Não esquece de dar um joinha no vídeo também. Se você não for inscrito, se inscreva. Aproveita, já se inscreve aí. Indica pra pessoas que gostam de roedores. Que vocês conheçam. E em breve eu vou mostrar mais vídeos dos 2kg pra vocês. Eu vou fazer um outro vídeo agora. Ensinando como amansar rato. Ratinho novo, né? Que ainda não gosta de vir na mão. Então, você que quer assistir um vídeo assim, já procura aqui no canal que com certeza vai ter, tá? Como acostumar um rato a vir na mão. É isso. Ai. É muito lindo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.